Todos nós sabemos que a Argentina está na final da Copa, mas eu tive uma ideia, e se a gente colocasse eles para jogar a Champions League? Será que teria o mesmo sucesso, chegaria na final da Champions League ou até mesmo ganharia a Champions League? Então venha nesse vídeo e vamos ver até onde a Argentina consegue chegar jogando a Champions League. Então vamos embora rapaziada, estou jogando só o melhor momento de ataque, mas se a gente formar nessa fase de grupo a gente joga todos os melhores momentos, tá rapaziada? Os caras já mandaram um passo horrível e eu tenho que tirar a bola, olha ele ali, eita, gol dele rapaziada. Eu botei melhores momentos de ataque, tem que defender, nunca vi isso, vai entender, só a FIFA mesmo rapaziada. 1 a 0 para o time do Porto rapaziada, se essas três primeiras partidas foram preocupantes, aí eu vou ter que jogar melhores momentos de ataque também, tá rapaziada? Melhores momentos de defesa, então para a gente garantir pelo menos a passagem da fase de grupo, vambora, ó. Depois vai tocar pro Messi, vambora, Messizinho, vambora, vai, ó o Messi, nossa, vem pra fora, 2 a 0 rapaziada. Tá ficando complicado hein, vambora num 2, vambora num 2 aqui que eu não sei cruzar bem, então vem, 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 vambora, vambora, quem você? Ó, ó o Julian Alvarez, Julian Alvarez, Julian Alvarez, boa moleque! Eu botei a mesma escalação do time original da Argentina rapaziada, pra ver se a gente consegue ficar realismo né, focar no realismo que é uma coisa muito importante. Mas eu tô vendo que é melhor jogar num 4-3-3 mesmo e botar o Di Maria, talvez rapaziada, vambora. Ó o Julian Alvarez, ó o Julian Alvarez, defesaça do goleiro, goleiro inclusive, é goleiro de Portugal e perdemos a primeira partida para 2 a 1 contra a equipe do Benfica rapaziada. Então vamos para a segunda partida e vamos com, vamos mudar o esquema tático, mas vamos nos melhores momentos de ataque por enquanto, tá bom? Então até a segunda partida. Então vambora rapaziada, segundo jogo dentro da nossa casa, o time mais argentino que tem na Europa é o Atlético de Madrid. Então vambora rapaziada, lembrando que eu botei por um 4-3-3 ofensivo, é isso aí. Mudei a escalação e vambora, a gente tem que mudar o time, se o time não vem jogando bem a gente tem que mudar. Vambora, toca pro Messi, Messi, que toca pro Julian Alvarez, vamos Julian Alvarez, vamos Julian Alvarez! É gol da Argentina! Julian Alvarez! Vambora rapaziada! É isso cara, craque de bola, tá jogando muito essa Copa. Opa, 2 a 0 hein, chance de cruzar os 59 minutos, se a gente fizer agora a gente mata o jogo provavelmente, vambora. Ó o Papu Gomes, ah que isso cara. Boa Papu Gomes, boa Papu Gomes, segura, segura que é tua. Papu Gomes, belo toque, de bala, tocou, vambora. Anjo de Maria! Gol da Argentina! Enjo de Maria, número 22, é craque. E marca o segundo pra Argentina. E vambora, agora caiu no pés do homem. O melhor da história. Vambora, Messi vai fazer o que? Messi vai fazer o que? Vai esperar pra atacar pro Julian Alvarez. Ó o Julian Alvarez, ó o Julian Alvarez. É só fazer pra matar! Vamos! 3 a 0, Argentina de Madrid! Que isso rapaziada! E acaba 3 a 1 para o time. O time jogou muito bem nessa formação. E vai ser nessa formação mesmo que a gente vai jogar. Quem diria em Simeone abriu onde seja tanqueiro pra jogar ofensivo, rapaziada. Então vamos para a nossa terceira partida que é contra o Clube Bruges, eu acho. E vambora. Então eu vejo vocês até o próximo jogo. Vambora. Vambora então, rapaziada. Terceira partida desse episódio aqui contra... É... Terceira partida da fase de grupos contra o time agora do Clube Bruges. Temos que ganhar. Vambora que o nosso time é bem melhor, hein? A Argentina de Madrid. Vambora. Ó o Messi esperando. Ó o Messi. Que toque! Ah! Quase que o gênio dá um toque de gênio. Vambora. Eita, que lance, hein, rapaziada. Julian Alves. Será que vai ser o artilheiro desse time? Não, desse time não. Da Champions? Porque do time provavelmente vai ser. Ó o Julian Alves. Vai mais um. Ó o Julian! Gol da Argentina! Julian Alves, rapaziada. O primeiro dessa partida. O terceiro dele nessa Champions. Que isso, rapaziada. Agora, pênalti 1x1. Putz vida. Mas, rapaziada. Vocês vão ver o que eu vou fazer, hein? Vocês vão ver o que eu vou fazer, hein? Ó. Ó. Agora. Eita. Ó o que o Messi vai fazer. Messi! Que humilhação! É 2x1 pra Argentina! Li! 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 Lionel Messi! O melhor da história! Será que ele vai se tornar o maior? Diz aí nos comentários, rapaziada. Se o Messi ganha a Copa do Mundo, ele se torna o melhor da história? Ou não? Ou o Pelé... Ou o Pelé... É o maior da história porque ele tem 3 Copas do Mundo. Então, deixa aí nos comentários. Vambora. Ah, a gente perdeu essa bola já. E vambora, Messizinho. Vambora, Messizinho. Ó. Aos 53 minutos, hein? Vambora, Messi. Vai esperar que ele passar. Vai esperar? Ah, então espera. Ó o Julian Alves! Ó o Julian Alves! Ó o Julian Alves! Fazendo 4 gols nessa Champions em 3 partidas! O cara crava demais, rapaziada. O cara crava demais! Vamos! Eita, 3x2, hein? É pra matar agora, hein? É pra matar. Vambora. Ó o Enzo. Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Que toque. O de magia. Vambora, de magia. Ó o de magia. De magia. Vai cruzar. O Messi! O gênio tá on hoje demais! Acho que já são 2 gols das assistências, hein? Acho que já são 2 gols das assistências. Tá jogando demais e 4x3, rapaziada. Vapo. Vapo demais. Vambora. Agora vamos para a nossa quarta partida contra esse mesmo time em Mignolet. Que isso. Sofreu hoje, hein? Vamos ver só os números de Messi aqui rapidinho. Só pra gente ver aqui em estatística. Ah, não vai ter não, rapaziada. Então vamos para o nosso terceiro, quarto jogo. Encontro vocês lá. Vambora. Então, rapaziada. Terceiro jogo já. E vamos ver quanto que vai ser esse placar. E se o Argentina de Madrid vai cavar. Outro pênalti para o homem. O homem vai cavar de novo? O homem vai cavar de novo? Vamos cavar de novo, rapaziada. Ó. Ó. Já botei para cavar, hein? Ó o Lionel Messi na cavadinha. É muita humilhação do homem, rapaziada. É muita humilhação do homem. Terceiro gol dele nessa chain. Pels Lig, rapaziada. O homem tá jogando demais. Não tem jeito, rapaziada. Não tem jeito. Tem o melhor do mundo e um dos melhores da história, se não o melhor da história. E lá vamos nós com o Ernesto Fernandes. Tocou. Ó o de balinha. Belo toque. De magia. Vai tocar. Ó. Ah, Messi. Ainda não perdeu. Vambora. Julian Alvarez. Ah, vai perder. Ih, não. Ó, a bola caiu no pé do gênio. Tocou. Ó, Julian Alvarez. Já a bola perdida, rapaziada. E dou... Ó, falta para o Atlético de Madrid. Será que Messi consegue botar na cabecinha de alguém? Ó lá ele, rapaziada. Na cabeça e no cruzamento. Ó, não vem para essa besteira, não. Ó. Cruzamento. Ah, quase, rapaziada. Vambora com a bola ainda nossa. Ah, fora de zona. Caramba. Eita, eles se empataram, rapaziada. Então agora é hora de matar com o Depou, hein. Depou, ó. Toca para o Messi que quer caixa. Toca para o Messi que quer caixa. Toca para o gênio que quer caixa. Toca para o homem que quer caixa. Ó, o Messi. Ah, perdendo a velocidade, rapaziada. Ai, caramba. Perdemos. 2x1, rapaziada. Não poderíamos ter perdido, cara. Demos muito mole. A gente ficou lá assim e a gente ficar tranquilo na classificação. Vambora. Vamos jogar sério. A gente pensou que a gente ia ganhar tranquilo do Clube Busch. Tomamos o empate e a virada. Vambora. Ó, o Julian Alvarez. Tocou. Vamo, Messi. Não pode perder. Vambora. Vambora. De Maria. Ganha. Boa. De Maria. Messi. Tocou. Vamo, Julian Alvarez. Golaço. O moleque decide também. Que golaço, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu não esperava esse golaço. Não esperava. Que isso, cara. Meu Deus do céu. Esse moleque tá jogando demais, cara. Vambora. Ó, levantamento. Vamo, Julian Alvarez. Vamo, Julian Alvarez. Ai, caramba. Eles empataram, rapaziada. Não podemos, não. Não podemos deixar eles empatar. No de Maria tá livre, hein. De Maria tá livre. Vambora. No de Maria. Vai de magia. Vai de magia. Pega a bola. Pega a bola. Isso. Pegou. De Maria. Tocou. Ó, Julian Alvarez. Isso. Ai, caramba. Ainda temos outra chance. Vambora. Quem é? Depou. Depou que tá jogando bem pra caramba. Sendo o nosso cão de guarda. E principalmente cão de guarda do Messi. Tocou. Julian Alvarez. Vambora, Messi. Vamo, Messi. Messi. Ó, Messi. Messi. Cruzamento. Bate na zaga. Eita. Agora é outra chance da gente. Rapaziada. Agora a gente não pode perder. Pelo amor de Deus. Vambora, De Maria. Vambora, De Maria. Vamo, De Maria. Vamo, De Magia. Vai, De Magia. De Magia. Tocou. Julian. Ó, Julian. Ó, Julian. O moleque crava aí. Decide porque mais um gol do homem. Julian Alvarez. Ah, eles empataram no final. Sempre assim, rapaziada. Empataram. Agora vamos ver a situação do grupo. E quem perdeu, quem ganhou. Eita. Ainda tem. Eita, caramba. Tô te embolando. Tem a situação do clube bruxo. Que é preocupante. Se eles venceram, rapaziada. Aí fica complicado pra gente, hein. Vamo ver, Tomás que tem empatado ou perdido. Eita, Leverkissen empatou, rapaziada. Então, um empate leva a gente para a classificação contra o Leverkissen. Então, vamo com o mesmo time que tá dando certo. Eu vejo vocês lá. Vambora pra última partida da fase de grupos. E a Argentina vai passar. Vamo, então, rapaziada. Já estamos aqui na última partida contra o Bayer Leverkissen. E vambora, rapaziada. Já temos nossa chance aos três minutos. Com o De Maria. De Maria, manda o cara vir pra cá. Manda. A gente pode chamar a chama. Chama alguém. Isso, chama o quem? Enzo Fernandes? Boa. Ó, Enzo Fernandes. Enzo. Enzo tocou. Ó, de bala. Ah, de bala. Perdeu a bola, cara. Que isso. Ah, só tá dando falta pra nós. Caramba. Vamo, vambora. Tentar tocar no Messi. Vamo, cara, no Messi. Vambora, Messi. Isso. Vambora. Ó. Eita. Ó, o De Balinha. Vambora, De Balinha. Ah, de bala. Nossa, caramba. E agora é escanteio, hein. Escanteio depois. Vamos fazer a jogadinha com o Messi. Vamos fazer a jogadinha com o Messi. Mas o Messi tá longe. Então vai ser quem? Vai ser você mesmo. Vambora, meu filho. Chama alguém. Isso. Vambora. Vambora, De Balinha. De bala. Vambora, 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 Montiel. Ih, acabou empatado, rapaziada. Vamos. Passamos. Caramba. Essa é a nossa segunda... Essas últimas três partidas nossas da fase de grupos. Foi preocupante, hein. Jogamos mal pra caramba. O Porto ainda ganhou. Então a gente vai passar em segundo lugar, rapaziada. Graças a Deus, pelo menos, a gente passou. E vamos ver quanto a quem a gente vai enfrentar aí, hein. Vamos ver. Tá aqui. Vambora. Espera aí. PSG, rapaziada. Já o PSG. E aqui a gente tem esporte, Dinamo Zagreb. A gente não podia pegar o Dinamo Zagreb. O Leipzig. O Real Madrid, não. O Borussia Dortmund. Vem lá. Cara, a gente tem que pegar logo o pior, rapaziada. Então vambora. A gente não escolhe o adversário. E vamos pra cima. Argentina de Madrid. Vambora. Vambora, então, rapaziada. Primeira partida já contra o time do PSG. E vambora, rapaziada. Lembra que agora eu vou jogar os melhores momentos de ataque e defesa, tá? É só pra vocês saberem. Lá vem o PSG já com o perigo com o Mbappé, que é perigoso. Ó, o Mbappé. Eita, tocou. Boa, Romero. Linda, cara. Linda, linda. Ah, não. Já tem pênalti pra o PSG. Caramba. É sempre assim. Vambora. Emiliano Martins. Você é pegador de pênalti. Você é pegador de pênalti. Vambora. Emiliano Martins. Gol do PSG. E é gol dele. Kylian Mbappé. Será que Kylian Mbappé vai cravar contra a Argentina na final? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vambora. Agora é a chance do Messi, hein? Vambora. Argentina de Messi, hein? Ó. Lá vem. Vai cair o pé do gênio. Ó o gênio. Gênio. Tocou. Ó. Ó. Não. Ó o Vá. Eita. Julian Alvarez. Não, cara. Não é essa cavadinha que eu queria ter dado contigo, não. Ela é mais forte. Vambora. Ó. Preciso de alguém aqui. Vambora. A Cunha. Toque de bola. Isso. De barinha. Tocou. Vambora, Julian. Agora, Julian. Agora, no travessão. Vamos, Messi ganha. Ah, não. Não, cara. Não é assim. Caramba, esse é um golaço, cara. Belo chute de Julian Alvarez. Azar foi ter sido... Foi ter batido na trave. Ó lá vem eles com o Mbappé. E o Kitke. Ó o Kitke. Não. Não era tudo isso que eles queriam. Vambora. Ganha, Romero. Ganha, Romero. Tocou atrás. Que toque. Nossa. Que jogadaça do PSG. E é 2x0 para eles. Gol de Kitke, rapaziada. Caramba. Tá complicado esse jogo para a gente, hein. Tá complicado, hein. Ih, quem vai cobrar aquela falta? Ué. Cadê? Ah, tá. Tá aqui. Mbappé, cruzamento. Boa. Boa, Lautaro Martins. Lautaro não. É, Emiliano Martins. Vambora. Ó o Messi. Ó o Messi, hein. O Messi tá sozinho. Vambora, Messi. Espera alguém passar. Messi. Ah, que isso. Eu pertei para tocar antes. Cara, que injustiça, rapaziada. Caramba, cara. É muito injusto esse jogo. Vambora. É Kitke. É Kitke. Pega, 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 pega. Isso. Boa. Ah, não. A bola sobrou ainda. Ah, não. Ah, não. Ó o Soler. Soler, toque de bola. Mbappé. Marca falta. Não. Não. Ó, vai Emiliano Martins. Salvou a gente, rapaziada. 2x0. Esse jogo tá muito perigoso. Então, rapaziada. Vamos para o segundo jogo contra o PSG. E seja o que Deus quiser. E a gente vai vencer. Vambora. Vambora, então, rapaziada. Segundo jogo contra o PSG. Ih, rapaziada. Vambora. Quem acredita ainda nesse time, hein. Vambora. Juliano Alvarez. Você é cravador, cara. Você é cravador. Vambora. Ó o Juliano. Juliano. Vai, Juliano. Toca pro Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Ó o Messi. Messi. Esse cruzamento. Vamos de mar. E a nossa defesaça. A bola tinha sobrado pra gente. Que isso. Caraca. Que defesaça do Navas. Oh, meu Deus do céu, rapaziada. Agora complicou. Vambora. Ó o Embarapé defendeu. Emiliano Martínez. Que defesaça, rapaziada. Vambora, gente. Ó. Espera alguém. Vambora. Juliano. Que toque. Juliano Alvarez. Troca atrás. Ó. Enzo Fernandes. Não, cara. Eu botei pra tocar pro Di Maria. Caramba. E vambora, rapaziada. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Esquece de desistir. Vambora. Agora é a chance, hein. É a nossa chance. Troca. Vamos, Juliano Alvarez. Vamos, Juliano Alvarez. Vamos, Juliano. Vamos, Juliano. Juliano. Abriu. Juliano Alvarez. Vambora. Vamos. Vamos. Eita, agora tem ataque pro PSG. Tem que matar. Tem que matar, rapaziada. Tem que matar. É o Kit Q. Não é nem o Embarapé. É o Kit Q. Ó. É o Kit Q. Mata. Nossa. Nossa, mata. Não. Ué. O que houve? Ah, falta, rapaziada. Ah, meu Deus do céu. Bota alguém aqui. Ah, meu Deus. Ó o Embarapé batendo falta. O Embarapé não sai bater falta, hein. Ó. Lá vem eles. Ó. Ó. Desfaçou pra fora. Ainda tem chance. Tem chance, rapaziada. Vambora. 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 Vamos com tudo. Vamos com tudo. Acredita ainda. Nosso time. Vamos. Vamos. Chama alguém. Chama alguém. Bora alguém. Isso. Vem de bala. De bala. Toca atrás. Ó. Ó. Vambora. É de Maria. Bate na zaga. Vambora com a bola ainda é nossa. Ó. 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 Lá vem nós. Com quem depou. Depou. Segura. Segura. Espera alguém passar. Bora, meu filho. Passa. Um, dois. Isso. Toque de bola. Puliu. Não é o Messi. Messi tocou. Não. Que devezaça. Vambora. Ó. Ah. Tira a bola. Não acredito, rapaziada. Não acredito nisso, cara. A gente foi eliminado, cara. Meu Deus do céu. Era pra ter chutado o Messi. Nossa, rapaziada. Cara, que faltou tão pouco, cara. A gente merecia muito essa vitória. A gente merecia muito. A gente jogou melhor. Aqui tá 11x11 finalizações, rapaziada. Nossa. Caramba, cara. Tô bastante decepcionado, rapaziada. Poxa. Foi muito maneiro esse time da gente. A gente ainda tava jogando muito, rapaziada. E esse time jogou bem, rapaziada. Jogou muito bem. Vamos ver se tem alguém que quer que for campeão ou não. Mas vamos ver aqui quantos terminou os nossos jogadores. Ó. Que isso. Álvares terminou com 8 gols. Álvares. E em assistência, o Messi tinha 3 assistências, rapaziada. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já comenta bastante. Deixa um like. Curta. Compartilha bastante. Então vou ficando nessa. Lembrando que já tem com a França e com o Brasil. É só você pôr no canal que tem a playlist certinho. Então eu vou ficando nessa. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.